Você tem excesso de sono? Você sente sono o dia todo? Uma sonolência constante? Ou então você sente que está sempre cansado, a mente divagando, sem concentração, adiando as decisões, difícil se focar, difícil ter paciência para as coisas, meio irritado? Ou você sente que você dorme mais do que nove horas por dia? E mesmo assim, ainda sente cansaço durante o dia? Se você se identificou com qualquer uma dessas situações que eu falei, sonolência em excesso, sono o tempo todo, dificuldades de concentração memória, dificuldade para tomar decisão, irritação, ou dorme mais do que nove horas por noite e não descansa, você possivelmente está sofrendo de sonolência excessiva. E isso pode ser extremamente grave para a sua saúde física, para a sua saúde mental, para os seus relacionamentos e para as suas conquistas pessoais, profissionais. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre isso, quais são as causas, sinais específicos que indicam que vale a pena você procurar uma investigação melhor e um teste, algumas estratégias que você pode averiguar no seu dia a dia se essa sonolência excessiva está ou não acontecendo. Então confere comigo esse vídeo até o final aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, fundador do canal Saúde da Mente. Se você já me conhece, seja bem-vindo de volta. Se não, deixe aqui a sua inscrição, aperte o botão vermelho, liga aqui o sininho para você ficar por dentro de sempre que tiver novidades de vídeos no canal, vídeos bem práticos, objetivos para você entender o funcionamento da sua mente e principalmente ter estratégias práticas testadas, tanto cientificamente quanto na prática, objetivas para que você leve uma vida melhor. Bom, como eu falei no início, o excesso de sonolência durante o dia é um sinal de perigo. Isso leva a riscos altíssimos para você. Primeiro risco que você sofre é risco de acidente de carro. Quem refere que sente sono o tempo todo ou está sempre, sempre, puxa, aproveitaria uma cama para dormir, isso é muito intenso, essas pessoas sofrem muito mais acidentes de carro, essas pessoas têm muitos prejuízos no trabalho e nos estudos, elas são menos promovidas, elas ganham menos do que pessoas que não têm sonolência durante o dia, elas conseguem passar menos em concurso, elas tiram notas piores em provas, então a performance acadêmica fica prejudicada e elas têm um risco muito maior de desemprego. Isso é estatisticamente comprovado entre pessoas que têm sonolência excessiva e pessoas que não referem isso. Então, esse sintoma, ele pode prejudicar muito a sua parte profissional e o seu risco de acidente. Também tem um alto risco de problemas de relacionamento, de solidão, de divórcio. Por quê? Porque para que a gente consiga interagir, obviamente, socialmente, a gente precisa estar atento na outra pessoa, conseguir ligar uma área do cérebro que é vinculada à empatia e para essa área funcionar bem, a gente precisa estar descansado. Então, é comum que a outra pessoa sinta que você não está prestando atenção no que ela está falando, que você esqueceu o que ela disse, é comum você esquecer coisas que você combinou com a pessoa. E isso, claro, isso vai levar a um desgaste, isso vai ocasionar possivelmente uma briga e um término. Então, pessoas que têm sonolência excessiva se divorciam mais, têm relacionamentos menos satisfatórios, menos felizes e isso só é um problema. Agora, isso traz consequências seríssimas para a sua saúde. A sonolência excessiva, ou você sentir sono durante o dia de uma forma constante, isso não é normal, ou você dormir mais do que nove horas por noite, está associado a um risco muito aumentado de diabetes, de pressão alta, de obesidade e de morte total, de mortalidade. As pessoas que têm sono em excesso morrem mais, morrem mais cedo do que as pessoas que não têm, que têm uma disposição, que dormem bem. E a sonolência excessiva, bom, doutor Marcon, o que causa isso? Poxa vida, o que faz alguém ter algo assim? Tem um motivo e três causas, para resumir, tá? Então, um motivo, o motivo é só um, tá? Só tem um motivo que faz você ter muito sono durante o dia, ou você dormir mais do que nove, dez horas e sentir que isso não é restaurador. Você está privado de sono. Você tem uma privação de sono. Só tem esse motivo, não tem outro. É, mas doutor Marcon, mas aí não faz sentido. E se eu estou dormindo nove horas, eu estou dormindo mais do que o suficiente, mas eu estou sempre cansado, eu estou sempre sem energia, eu estou sempre com dificuldade para iniciar as tarefas, eu procrastino, eu tenho dificuldade de memorização. Então, eu não estou com privação de sono. É que isso é, talvez, o erro mais comum, né? Nós precisamos de uma quantidade de horas, isso é suficiente. Nós precisamos de um período noturno de sono. O sono durante o dia, ele não tem o mesmo perfil restaurador, e a gente precisa de uma qualidade do sono boa. O sono tem que ser profundo, tem que ter fases específicas que fazem o seu corpo e a sua memória serem restaurados. Então, se você está tendo sonorência durante o dia ou dorme mais do que nove horas, você tem privação de sono, né? Ou da quantidade ou da qualidade. Você está dormindo pouco ou está dormindo errado, está dormindo mal. E quais são as três principais causas que levam a prejuízo na qualidade ou na quantidade de sono? Bom, a primeira causa disparada mais comum é o transtorno de insônia. É insônia. A insônia, muita gente sabe que tem, outras pessoas não sabem que tem. Muitas pessoas acordam no meio da noite, tem dificuldade para voltar a dormir, acordam várias vezes, acordam sempre com a sensação de que não descansaram, no corpo pesado, deitam, demoram para dormir, e elas não sabem que tem insônia. A boa notícia é que a insônia é um quadro muito comum, é o mais comum de todos, mas é um quadro altamente tratável, mas não é tratado com remédios. As pessoas acham que o tratamento é tomar um remédio para dormir. O tratamento não é, o tratamento é você reconfigurar as áreas do cérebro que dormem bem. Se você quer saber se você tem ou não insônia, tem um teste, o link vai estar aqui embaixo do vídeo, para que você faça, é um teste que não substitui um diagnóstico médico, mas eu sempre trago testes que são bem validados, que são bem testados no mundo, que indica se você pode ter insônia, qual é o tipo de insônia, qual que é a gravidade, porque isso ajuda você a ter uma luz, ter um norte, ter um mapa do que pode estar acontecendo. E se você quer saber mais sobre como tratar a insônia de formas naturais, eficientes, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, também aqui você vai encontrar o link de um programa online que é extremamente eficaz, cientificamente comprovado, que eu desenvolvi, chama Sono Pleno. Então a primeira causa é insônia. Então a insônia, que pode ser uma dificuldade para pegar, para manter, ou um sono não reparador, se você sente isso há mais do que três meses, vale a pena ficar de olho. Qual é a segunda causa? A segunda causa é um transtorno de humor. Então existe um quadro específico de depressão, a gente chama de depressão atípica, que é muito comum em pessoas que têm um diagnóstico, como se fosse um espectro, uma pitada, uma forma leiga, uma pitada de transtorno bipolar. Essas pessoas costumam ter uma depressão mais lenta, em que ela dorme muitas horas, só que aí não é só excesso de sono. Ela tem excesso de apetite, ela tem uma sensação de que existe chumbo no músculo. A gente chama isso de paralisia em chumbo, ela parece que é difícil movimentar o corpo de manhã, só que aí chega no período vespertino, à tarde, ela começa a ter energia, começa a ficar inquieta, o pensamento acelerado, costuma vir com muita angústia, muita tristeza, muita falta de prazer. Então a questão não é só o excesso de sono, tem esses outros componentes, isso é específico de um quadro depressivo, chama depressão atípica, que sugere que pode haver uma depressão bipolar. O transtorno bipolar é um quadro muito diferente do que você imagina. Tem pessoas que têm um transtorno bipolar oculto. Isso é basicamente uma coisa que tem que ser avaliado pelo médico, mas se você tem esses fatores, é importante você olhar para um tratamento para depressão. Tem um link também de um teste para depressão aqui no canal, também cientificamente validado para você poder investigar. Então, primeira causa, insônia. Segunda causa, depressão. Ansiedade e insônia são a mesma coisa? Não, não são. Ansiedade leva à insônia, insônia leva à ansiedade. Da mesma forma da depressão. Depressão leva a alterações de sono e vice-versa. Porém, na grande maioria dos quadros leves de insônia, o tratamento da insônia melhora o humor. Agora, se o quadro é mais intenso de ansiedade e depressão, aí você vai ter que tratar a depressão e a ansiedade. Mas faz os testes aqui para você ter esse panorama. Então, insônia, transtornos de humor, principalmente uma depressão atípica. E o terceiro, aí sim entram os transtornos do sono. Transtornos do sono é uma classificação que nós temos. Nós temos nomes muito ruins na medicina, mas basicamente os dois principais transtornos de sono, o principal é insônia, o segundo é a apneia do sono. A apneia do sono não é insônia, tá? Se você acorda no meio da noite, percebe que você acordou, aí depois você volta a dormir várias vezes, ou você acorda e demora para voltar a dormir, isso não é apneia. Porque na apneia do sono, você tem micro despertares, porque o ar não está passando. Então, houve um fechamento da via aérea, como se fosse um cano de ar, ele fica colapsado. E você tem micro despertares, só que você não percebe. O que isso pode causar é um excesso de sonolência durante o dia. Para esse exame, para esse diagnóstico, aí sim o exame da polisonografia pode ser muito útil. Mas polisonografia não diagnostica insônia, tá? Isso é importante para saber. Ele é bom para ver a apneia do sono. E o terceiro, digamos, o segundo transtorno de sono, junto com a apneia do sono, é a narcolepsia, que é mais raro. E tem outros componentes. Aí, nesses dois casos, é importante a avaliação de um médico e a polisonografia se faz necessária na maioria das vezes, tá? Então, recapitulando, você está sentindo sonolência em excesso ou dorme mais do que nove horas? Não é normal. Precisa olhar, porque isso coloca a sua saúde física, mental e a sua saúde profissional e de relacionamentos em risco. Você está privado de sono, não tem como. E tem essas três causas. Insônia, algum transtorno de humor, um quadro depressivo ou um transtorno de sono, que aí vai a apneia e a narcolepsia, certo? Uma outra dica, tá? Se você sente, além do sono excessivo, que você tomava café, ele te ajudava, só que você está tomando cada vez mais café e ele está perdendo o efeito, isso é um sinal de alerta também, tá? Muito paciente meu tem esse sintoma. Isso é um sinal que você está privado de sono. Por quê? Porque o café, ele vai dar... Ele diminui uma substância chamada adenosina, que causa cansaço, aumenta a dopamina, mas ele não consegue ganhar da privação de sono. Numa hora, a falta de sono vai pesando e você vai ficando cansado e parece que o café já não faz mais efeito. Outra coisa, se você se sente muito irritado e tem dificuldade do autocontrole. Então, sonolência, alteração de memória, irritação, dificuldade de autocontrole e o café perdendo efeito, opa, sinais de que você provavelmente está com um sono de má qualidade. Investiga, faz os testes aqui no canal para você saber mais. Clica nos links aqui abaixo. Existem vários tratamentos para insônia que são altamente eficazes. Insônia não se trata com remédio. Importante a gente mudar esse conceito. Existe sim um tratamento e um tratamento que é para ser definitivo, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que estão sofrendo com alterações de sono, que falam que estão com sono o tempo todo. É muito comum haver problemas de sono agora. Quase metade das pessoas está tendo algum problema de sono. O mundo não é fácil. Só que, bom, o mundo está assim. O objetivo não é a gente brigar contra o mundo. Sim, nós termos as armas para lutar nessa batalha e vencermos, certo? Então, compartilhe o vídeo, deixe aqui o seu like e deixe os comentários também. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.